Então, estou aqui com o Daniel Chaves, vocês assistiram o vídeo antes, lá em Brasília, né? E agora, o Daniel aqui em Londres, e ele conseguiu o que ele queria, que era melhorar a marca e fazer o índice para os Jogos Olímpicos, como brinde, né? É um brinde. Daniel, antes da gente falar sobre a prova, eu só queria que você falasse nesse instante aqui, qual foi a primeira coisa que você pensou quando você passou a chegada? Qual foi a primeira coisa? Cara, eu desabei, comecei a chorar. Eu já vinha chorando desde os 40, na verdade. Eu passei a linha, cara, não tem jeito. Passa um filme de tudo que eu vivi, de tudo... Não só recentemente, mas dos 15 anos que eu corro, cara, sabe? Passou o filme desde o início, aquele sonho de querer estar aqui um dia. Nem sonhava que seria Londres, mas eu queria estar numa prova do porte de Londres, né? Passa um filme, passa um filme. Aqueles 10 segundos, assim, até você cair na realidade, eu cruzei essa meta, eu cheguei, eu fiz o índice e passa um filme, sabe? É muito legal. E como é que foi o desenrolar da prova? Você tinha saído com os Pacers de 12 e 10, é isso? Fala aí como é que foi a prova em si. Foi, foi. Nós saímos com um Pacers de 12 e 10, 12 e 11. Passamos a meia-maratona em uma hora, cinco minutos e oito segundos, que realmente estava dentro do programado. Foi até um pouquinho mais rápido. Tivemos dois coelhos, né? Dois Pacemakers. Estava programado para passar uma 5 e 15, uma 5 e 30. Eles passaram um pouquinho abaixo, mas fizeram um excelente trabalho hoje. Foram até o quilômetro 30. Um até o 25 e o último até o quilômetro 30. Foi perfeito o trabalho dos Pacemakers hoje. O meu grupo tinha... Começamos com os oito atletas, mais ou menos, e foi reduzindo. Passamos a meia-maratona já com cinco. E a partir do 30, foi eu e mais um australiano que tomamos a frente do grupo. A hora que o coelho saiu, tomamos as rédeas da corrida em si daquele grupo e fomos embora, fomos abrindo. O paraguaio deles estava com a gente, ficou mais ou menos na altura dos 32. Tinha um holandês também, um inglês e um da Romênia, se eu não me engano. Um do oriente aqui, da Europa. Foi muito vento, do início ao fim a gente pegou... Ah, vocês pegaram o vento. Ah, vocês pegaram o vento pegando o peito, né? Pegaram, pegamos bastante vento desde o início. Não mostrava muito na transmissão, tudo, mas a gente pegou bastante vento desde o início da prova. A hora que o coelho saiu e a hora que começa a partir dos túneis na prova, aí o vento canalizava dentro do túnel, pegava bem de frente o número, chacoalhava. Não bateu o desespero porque eu ainda estava acompanhado. Se eu estivesse sozinho nesse momento, eu acho que ia dar uma... No 36, mais ou menos, bateu uma rajada forte, que ali eu assustei. Se persistisse, é que foi rápida. Se persistisse, ia atrapalhar bastante o desenrolar ali do finalzinho, porque eu já vinha contando, né? Já vinha ali, mais ou menos, dando tempo. Até o quilômetro 35, eu estava para correr 2,10 e estava ciente disso, mas depois a perna começou a doer um pouco, probleminha na perna esquerda. Estou até vendendo, viu? Estou vendendo a perna esquerda. Alguém... Paga quanto? Quanto custa? Quanto custa? Acho que ela já venceu o limite de quilometragem dela. Então eu vim ali e já tive que me preservar bastante nos últimos 5 quilômetros. Nas parciais fica até bem nítido isso. Os últimos 5 caíram um pouco, mas é que eu não conseguia mais me movimentar. Não conseguiria fazer um split negativo, digamos, porque a perna estava me limitando e a ideia era só chegar, porque eu estava dentro do tempo olímpico e no que eu vim e me propus a fazer. A ideia era essa, tipo, vai fazer o que você se propôs. 2,10 é consequência, mas vai o que você se propôs, que era correr 2,11 e 30. Se fosse 2,11 e 29, está feito. Então me preservei bastante nessa última parte da prova para poder chegar. Dani, você correu o Valência, mas você já teve experiências como o Coelho antes. Só que Valência foi uma prova que você correu para valer e ali é uma prova selouro. Qual que é a diferença que você sentiu com os atletas de elite? Lá tem muito também. Eu sei que eles fazem um trato muito bom com os atletas de elite. Como é que foi aqui? Tem muita diferença entre Valência e Londres? Valência é fantástico, é muito legal. Mas eu diria que Valência é muito família, é aquela coisa que te recepciona, estão felizes com você em casa. E aqui em Londres é tudo muito profissional, sabe? É um profissionalismo bem absurdo, assim. Uma coisa que a gente... Dizem que a gente só vê aqui mesmo e que deveria ser em todos os locais da forma que é aqui. É tudo muito profissional, tudo muito correto. Eu, por exemplo, quando cheguei fui fazer uma foto com a nossa amiga Fernanda Paradiso. E, nossa, ficaram chocados que eu não podia parar naquele local naquele momento. Tipo, eu tinha que andar tantos metros porque ali era o local da foto. Então, tipo, é tudo muito certinho, muito quadradinho, mas que funciona. E, pô, legal que é assim, sabe? A gente precisa aprender um pouco com as maratonas aqui. E, Dani, dessa preparação toda, é a realização dessa prova. Acho que no atletismo é o primeiro atleta a conseguir obter o índice. Acho que talvez, de todos os esportes também. Não sei se alguém já obteve, não sei se o Bruno Fratos conseguiu com o resultado que ele fez ali. Mas, o que fica de aprendizado pra você? De tudo isso que você passou? A gente já conversou, quem... Você pode ver o vídeo, o Daniel contou um pouco da história, tudo que aconteceu pra ele chegar aqui. Mas, o que ficou agora que você fechou o pacote, né? Você fechou, pô, agora que você colocou a caixa, pô, passou a chave. Beleza, tô dentro. Cara, fica um gostinho de quero mais. Eu tava até falando com uma pessoa hoje. É viciante demais esse negócio de maratona, cara. Você passou a linha, você cruzou a linha e você olha assim pro relógio. Putz, eu queria mais. Eu queria, eu sei que eu podia ir um pouquinho mais. Então, assim, pra mim ainda não fechou o pacote. Acho que eu posso dar bem mais, sabe? Hoje um amigo me perguntou, quando você correu? Aí o outro que tava do lado se espantou, 2,11. Ele falou, é, mas esse é um atleta de 2,6. 2,11 pra ele, assim, eu fiquei assustado. Porque é um super cara que eu admiro e falando assim, sabe? Então, não sei se eu vou ser um cara de 2,6 um dia. Mas que eu vou trabalhar e batalhar muito por isso. Que tá esse gostinho aqui na garganta. De seguir evoluindo, pouco a pouco. Se um dia chegar, vai ser lá na frente ainda. Não é agora, realmente. Não, não prometo tempos, não é. Prometo trabalho só. Mas acho que é, é, maratona, principalmente se tratando de melhorar tempo, tem que ser degrau a degrau. Porque quando você dá um gap muito grande, você não consegue melhorar depois. Aí a coisa começa a voltar. Então é bom ir escadinha por escadinha. 2,11, rompi. Eu melhorei 2 minutos de valência, né? Se eu melhorar na próxima, 1 minuto. Chegar na casa do 2,10 ali baixinho, eu já vou ficar muito feliz. Então, é, seguir trabalhando. Eu costumo dizer que a próxima maratona começa na linha de chegada de hoje, né? Perfeito. Então, já vou começar a trabalhar na próxima. Ainda não sei onde vai ser. Essa ia ser a minha pergunta. Porque esse 2,11 ali já fica mais fácil para os agentes colocar em outras provas importantes. Mas eu tenho muitos compromissos esse ano. Então, eu não... Eu tenho jogos pan-americanos, que eu tenho campeonato mundial. Pão ou mundial? Essa é a grande pergunta. A pergunta que não quer calar. Eu também não sei. Se não, eu já diria. Eu também não sei. Mas tem o pan, tem o mundial e ainda tem a proposta de uma média. De correr a segunda média ainda esse ano. Então, fica muito complicada a minha missão de escolher. Eu vou deixar isso para o Jorginho, meu treinador. Eu já sei que pode ser... Talvez pela roupa que você está usando deve ser berlinho, não sei. Mas pode ser Chicago, pode ser Nova York. Nova York não é boa para a marca. É, mas já ganhamos duas vezes. Então, temos boa sorte lá. Digo assim, não é boa para as marcas rápidas, né? Rápidas, sempre fazer tempo, né? É, tem lá, né? Os loucos lá tem duas e três que fizeram um ano lá. Mas foi um ano, realmente. E depois nunca mais. Mas assim... Não, não é Nova York. Então tá bom, fica, eu me senti duas. Duas, duas. Mas então, realmente, assim, não sei qual vai ser o próximo passo. Bom, o próximo passo é treinar, na verdade. Não sei qual vai ser a próxima maratona, ainda não sei. Mas realmente deixou esse gostinho de... A próxima vai ser legal, vai ser melhor. Eu tenho muita coisa a trabalhar. Hoje, depois do quilômetro 20 ali, eu vinha falando... Cara, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Eu vinha me punindo, sabe? Tipo, você devia ter feito isso, que agora você não estaria sentindo isso. Então assim, eu tenho muito a melhorar para a próxima. Principalmente a questão muscular. Muito mesmo. Preciso de uma reprogramação nessa parte. Porque agora a gente começa a entrar numa casinha que nos decimais aí, que é mais complicado. Não é... Sai de 2 e 3 para 2 e 11, teoricamente, é fácil, sabe? Agora do 2 e 11 para baixo, a coisa começa a ficar mais séria. Então eu preciso de outras coisas. Eu preciso de mais ingredientes aí nessa mistura. Tá vendo ali? Até a atleta de elite fala, preciso melhorar o fortalecimento. Até a atleta de elite faz isso. Agora para fechar, Dani. Para quem eu queria que você agradecesse alguém. Cara, você me vai botar numa furada. Tanta gente. Pode ser um monte de gente. Olha, tanta gente. O agradecimento. Bom, para quem vai o agradecimento por isso aqui, Dani? Quero mandar um beijo para a minha mãe e para o meu pai, especialmente para você. Xuxa, olha. Eu sou dessa época. Eu acho que eu estou achando que ele estava mandando um beijo para mim. Pelo amor, Dani, para com isso. Bom, cara. Só posso agradecer as pessoas que estão presentes comigo nessa jornada toda. Desde o início eu tenho pessoas aqui no meu coração. Elas sabem quem são. Não preciso enumerá-las aqui. Elas sabem que estão comigo. Mas nessa hora é importante a gente falar das marcas, dos parceiros. Ter o apoio hoje público no país é muito difícil. A gente sabe das condições. A gente sabe que o apoio do governo é muito complicado. Então hoje eu dependo do apoio de grandes empresários, de empresas que acreditam e acreditaram nessa minha reestruturação como atleta e principalmente como pessoa. Então eu só posso agradecer a Rede Auto Shopping de Brasília, a Fazenda Mangá e esse grupo maravilhoso. Essa família especial na minha vida. De verdade, obrigado. E ao Bruno Anderson e ao Vinícius Canhedo. São duas pessoas que estão no meu dia a dia, no meu cotidiano. Uma me dando carinho quando eu estou cansado, meu amigão e o outro me tosqueando para treinar. E algumas mulheres, né? As mulheres da minha vida. Larissa, Roberta, Giovana e Fernanda. Vocês são especiais, vocês sabem. Obrigado por tudo. Vocês estão no meu cotidiano, na minha vida, no meu dia a dia, né? E vocês fazem dele mais especial. E Adriana, um beijo para você. Especial. E você sabe que também faz parte disso. Dani. Vamos junto. E um abraço para o Sérgio Rocha também. Valeu, Dani. Poucos sabem, mas esse cara tem sua história comigo aqui. Nos bastidores a gente se tromba sempre. É um cara especial para mim também. Está sempre aí me colocando nas melhores furadas da vida. Isso porque a gente combinou de tomar uma cerveja. Ali, ali. Cerveja, cerveja. Vai ter cerveja, tá bom? E, ó, em junho estaremos em Porto Alegre, viu? Se prepara que eu vou puxar o pessoal aí da Sub-3. Está treinando já? Olha lá, ó. Vai comigo. Está comigo. Está comigo e está com Deus. Falou, pessoal. Valeu.